Flávia, tudo bem? Tudo, tá me vendo? Então eu tô vendo você perfeitamente, né? A imagem tá ótima. Resolução, tá voltando, tá vendo? Tá voltando. A resolução desse telefone, né? Bom dia das mães, né? Bom dia das mães. Essa é a gaúcha que me ensinou o patriotismo. É emocionante. Não é que eu rei, louco. Essa é a gaúcha? Não. Ava Reisdorfer. Ela vem de... Na verdade, Juí, né? Que fica perto de Santa Rosa. Eu até dei uma palestra lá recentemente. E foi essa gaúcha aqui... Incrível. Que a razão... Que o rei, um pouquinho obcecado com o Brasil, né? Imagina, Flávia. Flávia, eu e você tivemos tanto sucesso nos Estados Unidos. Nossa! Como é que é só eu e você pulando a cerca pra voltar pro Brasil? Pois é. Eu acho que nós temos um patriotismo, né? Que o coitadinho do Brasil tá perdendo. É verdade. Hoje virou moda falar mal do Brasil. Então, eu acho que isso é muito ruim. Eu volto porque o Brasil é uma nação muito legal. Quinta em tamanho. Sexto em economia. Por que não Brasil primeiro mundo, né? Que tem uma voz mais forte no mundo. Isso era uma das coisas que eu tava pensando, assim. Porque os Estados Unidos te estendeu a mão, né? Assim, te... Na hora que você precisou, eles te estenderam. E eu fico fascinada. O seu patriotismo pelo Brasil, apesar de... Na hora que você precisava, nem não tava lá as pessoas pra te ajudar. E mesmo os Estados Unidos fazendo essa parte, assim, né? De te acolher e de te dar uma vida boa. Você ainda ter essa paixão pelo Brasil. É impressionante. E vem da minha mãe, né? Esse patriotismo... Eu sou brasileiro que vive nos Estados Unidos. Mas, hoje em dia, eu vivo, na verdade, mais no Brasil. Tô lá 206 dias por ano. Então, hoje eu estou lá tanto como... Um pouquinho mais lá, na verdade, do que aqui. Mas, olha, eu acho que eu... Eu posso dar pras suas amigas o tourzinho da casa, se quiser. Antes, deixa eu falar só uma coisa, assim. Eu não quero ser redundante, mas eu quero te pedir perdão mais uma vez. Ah, essa palavra é boa, essa palavra aí. Redundante. Puxa, aprendi uma palavra nova hoje. Eu quero te pedir perdão mais uma vez por ter tirado um pouco da sua paz. Mas isso nunca... Não é o meu estilo. Não, bebê. É só que é um estilo que eu nunca tinha visto antes, né? Não, e não é o meu estilo. Eu fiquei um pouquinho assustado nesse mundo de... Eu concordo sim por você. O maior perigo aos Estados Unidos é a internet, né? O inimigo, vou falar de um ponto de vista militar, o perigo número um dos Estados Unidos é o inimigo desligar pelo computador a eletricidade americana. Esse é o grande perigo. Então, a internet virou, na verdade, uma arma anti-terrorismo. É verdade. E a internet dá um pouquinho de medo quando é a pousada. Eu... Então, me assustou um pouquinho, assustou a nossa equipe. Eu... Mas que honra, Flávia. Nossa honra é minha. Espero que você está gravando tudo isso. Espero que você está gravando tudo isso. Sim, sim. Porque você... Olha, o Brasil é o quinto país no mundo, né? Fazer matemática simples. A sexta economia do mundo. Hoje em dia, quem faz o financiamento para o Obama, na verdade, é a China e o Brasil. O Brasil impresso para o Obama, dos seus oito trilhões que os Estados Unidos devem, é o Brasil que ajuda o... É o real que ajuda o Obama, né? Eu estudei na Harvard com o Obama e é o brasileiro que apoia ele financeiramente. E o chinês. Então, o brasileiro, hoje em dia, é uma grande potência. E olha, você é uma das mais importantes blogueiras do Brasil. Isso colocaria você entre as mais importantes blogueiras do mundo. Então, é uma honra enorme. Você vê todos os políticos americanos, dessa vez, eles nem estão chamando a televisão e a revista. Eles estão indo direto. Olha o Rubio, por exemplo, lá na Flórida. O Dee Sanchez, né? Todos esses grandes políticos americanos hoje, eles vão direto para as blogueiras. Eles vão direto para a internet. Então, que honra enorme, bebê. Mas olha, não era a intenção. Eu, na verdade, não estou combinando. Eu acho que isso aqui não é corda rosa. Eu acho que isso é corda rosa, isso não. Mas, enfim. Está lindo e impecável, como sempre. Eu estou tentando homenagear as mães, né? Porque, falar a verdade, eu quero ser racista ou etnocentrista, mas com a mãe brasileira não tem. Olha o sofrimento que você passou, Flávia, né? A mãe americana não teria feito isso, querida. Então, é uma honra, na verdade, ter essa oportunidade de falar com a mídia que tem tanto poder na mídia brasileira, né? Olha, aqui eu estou aqui em Beverly Hills. Que honra, que honra poder entrar na sua casa, assim. Olha, aí... Olha o céu, que lindo! Você caiu de fome, ele nunca chove. Ah, travou! Está travando. Impossível! Está travando. Então, eu comecei, não é que a minha mãe era faxineira, é que, na verdade, a minha mãe limpava os vasos para a prefeitura. Eu vivia num barracão, lá no Pequê, né? Que é uma favelinha da Elia Bela. Na verdade, eu vivia num barracão, onde a gente pegava o balde de água para colocar no vaso. E a minha mãe tinha que ficar de pé de noite, porque tinha tanto morcego que entrava pelos buraquinhos da parede do nosso barracão. E tinha quatro filhinhos, né? E a minha mãe tinha que ficar de pé para assustar os morcegos, para não morder as crianças. Para não morder as crianças. Olha, grande segredo, hein? Eu... Não fala para ninguém. Quatro faixas pretas, eu planto todas as rosas na minha casa. Fábia, olha, eu tenho que correr um pouquinho, porque hoje é dia das mães. Eu sei, eu sei. Eu queria muito homenagear a mãe brasileira, que vive aqui, vive lá no Brasil, que é a melhor mãe do mundo. Claro, claro. Eu só queria repetir que a razão, que eu tenho essa obsessão pelo Brasil, coitadinha da minha mãe, uma gauchinha que era faxineira, na verdade, e a razão, porque, na verdade, eu nasci meio perdedor. Na verdade, o que um perdedor encontrou tanto sucesso na vida é pelo ensino de uma mãe brasileira, só. O ensino da mãe brasileira que me ensinou a louvar a Deus, a respeitar a Deus, porque muito gringo está esquecendo Deus e está rindo de Deus, é uma mãe que me ensinou patriotismo. Hoje em dia, virou moda no Brasil, criticar o Brasil. Todo mundo criticando o Brasil. Chega de criticar o Brasil. O Brasil é uma grande nação, gente muito boa de coração e uma gente trabalhadora, ao ponto de ridículo, sofrimento no Brasil. A mulher brasileira, especificamente, vive uma vida miserável. A vida da mulher brasileira é uma vida super difícil e super miserável. Ela sofre em silêncio. Então, hoje eu quero homenagear a brasileira, muito, muito, muito. E, Flávio, eu quero agradecer você, você, mãe, casada, casamento é super difícil. Você descobriu que casamento é super difícil. É muito, é um trabalho... Hoje em dia, a mãe é muito envolvida, a mãe brasileira é muito envolvida. Ser mãe boa é muito difícil. É verdade. E eu quero te agradecer pelo apoio também de convidar a gente, né? E as suas seguidoras, que são lindas. Olha, eu li todas as suas seguidoras. Eu sou cirurgião plástico, bebê. Eu sei. E eu não acreditei a beleza das suas meninas, dentro e fora. É verdade. Não acreditei a beleza das suas meninas. E elas são muito apaixonadas. Eu fiz cliquinho, 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 cliquinho. Cliquei todas. Fiquei chocado. E elas são muito apaixonadas pelo trabalho que eu faço. E a gente pecou pelo excesso. A gente pecou pelo amor. E eu peço perdão. Meu Deus. E fez muito, muito bem, querida. Olha, eu prometi ontem que eu queria também... O Ray é um pouquinho brincadeira, né? Porque na vida você tem que rir um pouquinho de si mesmo. É verdade. A brasileira, hoje em dia, coitada brasileira. A brasileira está com a pele muito feia. É verdade. Como? Eu te pergunto. Como, Flávia, a raça mais linda do mundo, está com a pele tão feia? Porque, coitadinha da brasileira, ela está 80%. É verdade. Então, a brasileira trabalha hoje. Ela está estressada. Ela está estressada. É verdade. Então, outra coisa. Infertilidade, hoje em dia, virou epidemia. Sabe qual é a estatística? Um em cada seis mulheres. Então, eu brinco um pouquinho para quebrar aquele stress, né? A gente faz essa personalidade na televisão, essa personagem para quebrar o stress um pouquinho. Claro, claro. Mas eu prometi ontem, Flávia, que eu também queria lidar com alguns temas sérios. Legal, legal. E eu queria lidar com o tema da infertilidade. É, isso está aqui. Eu até... A gente pode começar com essa. Estava meio por último. A gente pode começar com essa. Inclusive, no meu caso, entre eu e o Roque... Esse eu estou precisando. Eu vou comprar. Não. Nesse livro, eu, claro, eu falei sobre perder peso. Mas eu lidei com um tema que todo mundo sabe. Você foi muito aberta com a sua vida. Você ajudou muitas pessoas. Que você mesmo sofreu com essa infertilidade. E nesse livro, um capítulo, porque também está conectado ao peso. Incrível. Conectado ao peso. É verdade. Eu escrevi sobre o tema, o tema da infertilidade. O meu esposo é que tem um problema. E quando você estiver pronta, eu gostaria de só dar uma dica enorme para nossas irmãs hoje. Qual é o segredinho? Olha, dá para perceber que é casa de criança? Tem bagunça, né? Ele em pópera. É isso aí. Transformer. Aqui também tem bagunça. Olha, arco em flecha. É a melhor bagunça de todas, né? É casa de criança, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tocou nesse assunto de infertilidade? No meu caso, meu esposo é que tem um problema. E a infertilidade masculina também é grande, né? Não. Eu estou falando infertilidade geral, bebê. Entendi. Entendi. Hoje você falou muito bem. Olha, olha que loucura. O gringo, ele coloca fertilizer nas frutas e ele também coloca vários venenos na agricultura para controlar as peixes na fruta. Infelizmente, eles controlam os bichinhos com estrogênio. O seu filhinho está comendo... Você é filhinho ou filhinho? Filha. Filha, os menininhos estão comendo diretamente, estão comendo diretamente estrogênio. Outro exemplo, garrafa de plástico. Garrafa de plástico, ela, eu não estou dizendo daquela companhia, né? Isso é um processo enorme. Sim. A garrafa de plástico hoje em dia, Flávia, tem BPA, B final A, que é estrogênio. Quando você coloca o protetor de sol no seu filhinho, eu sei que você tem menininho, mas estou dizendo em geral. Sim. Você está, na verdade, você está colocando estrogênio neles, que penetra a pele. Homem nunca devia comer repolho, que é um fitoestrogênio. Homem tem que tomar cuidado com muita cerveja. Tem várias companhias de cerveja que colocam estrogênio na cerveja. Olha essas companhias enormes. Eu pensei por muitos anos, por que será? Então, tem várias. Eu falei, repolho, protetor de sol, cerveja, garrafa de plástico. Homem deve sempre tomar uma garrafa de vidro. Eu até comprei para minha filha. Soja, um fitoestrogênio. Quando eles dão, misturam na carne do leão, no zoológico. Soja. O leão para de trepar. Nossa. Eles param de ter filhote. Então, querida, você falou bem, não é só a mulher ou o homem, os dois? Os dois. Eu quero só falar, então, o que eu ia falar, americano é pessoa boa, mas eu quero mostrar. Isso causa infertilidade. Eu vou dar só um segredinho. Sabe o que eu aprendi no jiu-jitsu? Você sabe que tem faixa preta, né? Sim, claro. Sabe o que eu aprendi nas artes marciais? É. Você só aprende um truque por dia, só. O cérebro só pode, na verdade, digerir uma ideia só. Então, peraí que as suas amigas, por favor, façam um googlezinho hoje à noite. Googlezinho. Tá. É chamado lectina. Lec-tina. O grande segredo. O que é que Jesus deu para os cinco mil? Peixe e pão de quê? Centeio. Não existia, queridas, não existia trigo. Trigo. Na Judéia, na era de Jesus. E olha que sábio Jesus, filho de Deus. Sim. Trigo. Vamos escudir hoje só o trigo. Existe a razão, porque aqui em Beverly Hills, Hollywood, nenhuma celebridade come trigo. Por quê? Lectina. Além de outras coisas, lectina. Lectina causa... Eu vou explicar bem rapidinho. A ratinha precisa... O trigo precisa da ratinha para comer o trigo, correr do outro lado, fazer cocôzinho e outro trigo nasce. Ok. Isso a gente entende. Porque trigo não tem perna. Mas o trigo tem que controlar o número de ratos. Então, o trigo, olha que inteligente o trigo. O trigo tem as mesmas quantidades de genes que nós. Na verdade, o trigo tem mais. Mais genes no DNA dele do que nós. Imagina. O trigo, olha que inteligente o trigo. Na sua semente, o trigo colocou uma proteína chamada lectina. Lectina causa o quê na ratinha? Câncer da mama da ratinha. Sabemos que, hoje em dia, 1 em 6 mulheres têm câncer da mama. Ela controla o libido. O ratinho perde o libido. Homem e mulher. Você falou. Número 3. O ratinho fica com doença do coração. Número 4. Diabete. Número 5. Artrite. Agora vamos chegar ao ponto... O ponto K. A ratinha perde a fertilidade. O que é que causa? Perigo. Que tem o quê na sua semente? Lectina. Olha, eu estudei. Eu fiz cirurgia na Harvard. Eu estudei até o diploma da Harvard. Eu estou falando como homem culto. O trigo tem uma substância chamada lectina que causa infertilidade. O trigo nunca planejou em causar infertilidade no ser humano. Era para controlar o rato. Mas quem acabou consumindo o trigo? O ser humano. Então, queridas, eu vou pedir. Eu sei que é parte da nossa cultura. Eu entendo. Eu vou pedir para controlar um pouquinho. O trigo. O trigo está deixando nossas belas? Tem várias razões. Mas estou dizendo uma das razões mais importantes. com síndrome X, que são todas as doenças modernas. Perda de libido, ganho de peso, diabetes, hipertensão, doença do coração e, mais importante, perda de fertilidade. Isso é reversível? Se você começar a comer... Então, há alguns segredos. Há uns segredinhos para ajudar. Vou dar só uma hoje. Tá. Tem uma erva chamada... Duas ervas. Cava e maca. Cava e maca. São ervas naturais. Elas ajudam muito o libido. Elas ajudam muito a fertilidade. Então, vamos começar a ir para a cama numa hora normal. Claro, vamos visitar o doutor de fertilidade. Óbvio. Mas vamos ajudar ele e ela na seguinte maneira. Então, vamos para a cama cedo. Vamos rir um pouco de nós mesmos na vida. Isso eu gostei do gringo. O gringo está sempre contando piada. Está sempre alegre. É verdade. Vamos comer comidas mais naturais, gente, por favor. Cuidado com a soja. Cuidado com os produtos que eu falei hoje, ok? Então, hoje eu vou concentrar em só um veneno. O trigo. O trigo. E isso é reversível? Então, se eu começar hoje a comer melhor, isso eu posso mudar o meu quadro, o meu corpo? Mesmo eu estou comendo mal toda a minha vida? Claro, bebezinha. Tu que Deus criou para a gente, né? Que a gente pode sempre a oportunidade de melhorar um pouquinho, ok? Que legal. Eu vou falar um pouquinho do outro lado. Digamos que a nossa cruz, né? Porque a vida é a oportunidade de carregar a nossa cruz com elegância. Tu sabia que 10% do congresso americano não faz cocôzinho pelo bumbum deles? Eles têm uma... É chamado aquele saquinho de colostomia. É mesmo? Todos nós, gente. Cada um de nós. Deus deu para cada um de nós. Até São Paulo falou sobre isso. Até São João falou sobre isso. Ele falou o espinho do meu lado. Ele até mencionou o espinho do meu lado. Deus deu para cada um de nós uma cruz pesada. Ela é 100 quilos. 100 libras. 50 quilos. E o teste da vida, cara, para pegar essa cruz e ter moças na sua incrível audiência, suas seguidoras, que nunca vão ser mães. Elas vão tentar tudo e nunca vão ser mães. A minha irmã não podia ter bebê. A minha outra irmã não... Minha família tem um problema com fertilidade. A minha mãe sofreu muito com isso. E sabe o que aconteceu? As minhas duas irmãs adotaram. Incrível. Que lar mais alegre. Que legal. E virou filho dela. É filho dela. Ponto. Que lindo. Até Deus recuou, entendeu? Então, tem esse outro lado. Então, não vamos... A mulher... Coitadinha da mulher. Ela se culpa por tudo. Eu tenho... Sou cirurgião 20 anos. Cirurgia plástica de mulher. Eu vejo as mulheres se açoitando. Se açoitando por tudo. Tudo é culpa por Deus. Vamos ficar alegres de qualquer maneira. Porque tem muita criancinha na Europa do Leste. As minhas irmãs adotaram criancinhas da Europa do Leste. Muitas crianças na América do Sul, na África, que precisam... É verdade. Famílias. Então, talvez esse seja o nosso chamado, que é muito elegante. É verdade. É verdade. Eu fiz várias perguntas. Eu não quero tirar muito do seu tempo. Eu vou escolher algumas mais importantes. Porque no meu canal, eu sinto que eu... Eu uso como você o entretenimento para passar informações. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem em comum. Uma das perguntas, né... Você lembra quando que você pensou isso, assim? Foi de propósito? Porque para mim foi acidental. Eu usar o entretenimento para informação. O YouTube aconteceu na minha vida. Não foi de... Eu não falei... Ah, eu vou fazer um canal. Porque eu quero falar com o povo. Foi totalmente sem querer. O pessoal começou a me achar. E eu senti uma responsabilidade muito grande de ter essa voz. Então, eu uso o entretenimento. Eu brinco com a minha filha no dia a dia. Mas para falar sobre a importância da educação infantil. Das crianças. E para você, assim, foi de propósito? Você sabia que você queria usar o entretenimento para divulgar mesmo o seu conhecimento? Todas essas coisas que você faz. E contar a sua história mesmo? Como que foi isso? Olha, todo mundo sabe que o Ray é super honesto, né? Eu vou responder essa pergunta e a resposta é meio pesada, querida. Então, mas eu sei, Flávia, que se teve muito sucesso na vida, você vai aguentar, ok? E é uma resposta 100% honesta, ok? Flávia, eu nasci para ser presidente do Brasil. Você entende? Eu, como... Mas o Brasil é uma casta, né? O Brasil, infelizmente, é um sistema ainda antigo, meio europeu, feudal, feudalista. Na verdade, uma casta, como índia. Eu era filho de faxineira. Faxineira não fica presidente do Brasil, entendeu? Então, querida, eu nadei para os Estados Unidos, eu abri horas de universidades americanas, né? Eu tive muita sorte de ter entrado, eu virei cirurgião, eu entrei na mídia, porque, claro, todo mundo tem um pouquinho de medo da mídia. Claro, a mídia pode destruir, a mídia ganha hip-hop construindo você e destruindo você. Mas, como eu era filho de faxineira, como é que eu tira? Se eu custo fazer uma campanha no Brasil para deputado federal, uns 7 milhões. Para senador vai ser mais ou menos uns 25 milhões. Para presidente da república, até sai barato, 100 milhões. E, claro, eu era filho de faxineira, onde é que eu ia encontrar dinheiro assim? Então, o que eu resolvi fazer é entrar na mídia, porque a mídia faria para mim a minha campanha. Olha o que eu bolei. Então, Flávia, eu nasci... Bom, eu não vou mentir para você. Eu nasci para ser presidente do Brasil. Olha, chega de escravizar o brasileiro, a roubaria no Brasil é ridículo. Eu pergunto a você, esses presidentes roubando 2 bilhões, 17 bilhões do Brasil, como, Flávia, como é que eles... Eu pergunto, como é que se gasta 2 bilhões de reais? Então, essa gana, essa roubalheira que está destruindo uma grande nação, tem que parar. Nossa, eu que vivo aqui em Califórnia, nós que vivemos fora, eu dou um exemplo de presidente que fez isso. Fernando Henrique Cardoso, grande presidente brasileiro. Viveu fora, aprendeu muito na França, trouxe as ideias para o Brasil. O Brasil detonou. Olha o Alckmin. O Alckmin estudou na Harvard no mesmo lugar que eu. Ele fez um mestrado em ciências políticas, como eu fiz. Sim, eu fiz medicina. Mas eu tirei os 4 anos extra para fazer mestrado em ciências políticas. Eu nasci para ser presidente do Brasil. Eu quero levar para o Brasil, querida. Olha, se um cara na Fóberto fez, por que não rei? É verdade, é verdade. Eu quero voltar para o Brasil e eu quero trazer um sistema mais europeu, mais americano. Chega de roubar o coitadinho brasileiro. Vamos ter um sistema de saúde, querida. Olha, até o Chile fez. Vamos ter um sistema de saúde que funciona, que dá dignidade ao brasileiro. Eu lembro as filas enormes do posto de saúde. Vamos parar de matar a mulher no Brasil? Matamos 100 mil mulheres, desde Maria da Penha. Como é possível, querida? Aqui, como você sabe, você vive aqui também. Nós temos casos para mulheres, para acolher a mulher que é surrada. Nós damos uma profissão para a mulher e ela pode escapar do rosto. Como é que nós, gente, temos tanta falta de médico? Como é que nós temos tanto crime? Nós somos o oitavo no mundo em crime. Como? Existe o estupro no Brasil cada 18 minutos. Como é que é possível que nós não pagamos a polícia? Eles não têm equipamento? Nós não damos aposentadoria? Como é que no Brasil não tem estrada? Sem investimento do gringo, nós vamos voltar a ir para a inflação. Nós temos que ter portos que funcionam. Nós temos que ter estradas que funcionam. Enfim, eu quero voltar para o Brasil e trazer ideias que eu vi aqui nos Estados Unidos e os sete anos que eu passei na Alemanha. Então, querida, você perguntou, por que eu manipulei a mídia? Não, não foi essa palavra, manipular. Não, não, mas foi um tipo de manipulação. Essa personagem que eu crio, o Ray Alegrinho, na verdade, foi uma manipulação. A mídia ganhou. O canal fez com o meu programa, Dr. Hollywood, em 173 países, meio bilhão de dólares. Meio bilhão com a personagem do Ray. Ok, então eles não perderam. Mas eu usei eles para quê? Para fazer a campanha para mim de graça. Que máximo. Todo o Brasil me conhece por quê? Dr. Hollywood. É verdade. Então, foi um casamento necessário. Não é que eu gosto de fazer de idiota. Ninguém gosta de fazer de idiota na Câmara. É verdade. Mas eu fiz uma brincadeira e ajudou eu a ser conhecido. Agora, como você sabe, eu comecei a minha campanha. Vai ser vereador, deputado, senador e presidente da República. Então, bebê, nós que vivemos fora, Flávia, nós trazemos, nós que vivemos fora, trazemos o Brasil, Flávia, muito importante, o Brasil muito isolado, muito isolado. Nós trazemos ideias que funcionaram lá fora. E por isso que nós que, olha, você vê o muro entre México e Estados Unidos, todo o brasileiro pulando a cerca para entrar em Miami. Poucos de nós, Flávia, você, eu e poucos pulando a cerca na outra direção. O Brasil, para de fugir do Brasil, gente. Vamos criar no Brasil uma grande nação. Então, em resumo, Flávia, eu usei a mídia, sim, sem dúvidas, eu usei a mídia. E eles não perderam, não. Isso é uma cultura comigo. Eu usei a mídia, querida, porque eu era muito pobre. E eu nunca vou comprar voto. Eu vou ganhar honestamente quase todo o voto brasileiro comprado. Você ainda lembra. O voto Brasil é R$100,00, o lanchinho na boca da urna e a menina vota. Não pode, gente. Você está vendendo a sua saúde, a sua escola. Você está vendendo o futuro do seu filho, sua filha, por R$100,00. Eu vou ganhar, eu sou morro, vou ganhar honestamente. O que é, querida? Só rapidinho, assim. Eu gosto muito, muito do seu trabalho, te acompanho. E eu sei que quando você era pequeno, você não ia muito bem na escola. E até para as crianças que me assistem, porque tem muita gente nova que me assiste, conta um pouco dessa trajetória de um menino que não ia tão bem na escola e chegou a fazer escola de medicina e chegou na Harvard. Então, fala um pouco dessa transição, assim. O que que te fez querer, assim? O que que te empurrou para você conseguir? O Flávia, eu não, ótima minha classe. No Pereira Barreto, a escola primária, eu não estudei. Eu era o último a aprender a ler. Eu era o mais bobo. Mais bobo, o Flávia. Então, não é um bonitão, o filho do Kennedy, que teve sucesso na vida. É o perdedor, filho de uma faxineira que conquistou o mundo. Aqui, você está vendo a minha mansão aqui. É um filho de faxineira. Todo mundo lá assistindo, está ficando um pouquinho tonto. Irmã, porque eu estou girando muito. Essa é a chave, ok? Essa é a chave. Um belo dia, dois missionários. Todos são boas, todos são mormon, evangélico, universal, católico. Tem muita gente boa, ok? Muita gente boa. Adoro o novo, a nova liderança da igreja católica, o novo papa, super legal. Não importa. Um belo dia, bateram na minha porta dois missionários cristãos. E eles falaram o seguinte, Ray, você é filho de Deus, literalmente. No seu DNA, no seu sangue, corre o sangue da criatura que criou cem milhões de mães. Mais planeta do que grãos de areia nos maias. Nossa, essa criatura, literalmente, é seu pai celestial. E eu descobri, Flávia, a razão que eu fracassava em tudo, é porque eu odiava o menininho no espelho. Sabe qual menininho no espelho que eu odiava? Esse menininho eu odiava. Esse, eu odiava esse. Então, o dia que eu descobri que eu era filho de Deus, eu comecei a ter a postura um pouquinho melhor, parei de olhar para o chão, levantei a minha cabeça, e eu comecei a acreditar em mim mesmo. Claro, sem dar duro, nada vai funcionar. E o Brasil hoje em dia está muito trabalhando. O Brasil que eu deixei, é um Brasil preguiçoso. O Brasil que eu volto hoje, olha você, Flávia, o Brasil está muito ambicioso. Claro, tem que trabalhar, tem que dar 110%. Mas trabalho, sem acreditar em você, não vai funcionar. Eu passei anos na Harvard tentando descobrir qual é realmente o problema do Brasil. Como é que uma nação apiar os Estados Unidos é a nação do futuro? Isso é piada. É gringo debochando de você. Como é que o Brasil, uma nação tão rica, nunca sai do terceiro mundo? O Brasil é um país periférico. Uma raça tão linda, olha que linda você, Flávia. Não tem brasileiro feio. Não é possível. Eu estava no... Esse ano eu desfilei, né? No carro alegórico. No peruxo, né? E quando eu estava no carro alegórico, Flávia, eu olhei dos dois lados do sambódromo. Nossa, nunca vi uma raça tão linda. Todo mundo, todo mundo era lindo. Nossa, impossível. Então, gente, eu descobri, em resumo, o problema do Brasil não é a roubalheira. A roubalheira é um sintoma, sintoma. Porque o brasileiro tem autoestima tão quebrado, se ferrar o brasileiro, ele aceita e sorri. O gringo começaria uma guerra civil. O problema do Brasil, a roubalheira, é um sintoma. A verdade, o brasileiro olha para o chão. O brasileiro tem o autoestima quebrado. Então, a chave das suas crianças em sobressaírem na educação, trabalhar duro, prestar atenção, né? Mas acreditar em si mesmo. Eu fui do mais bobinho do Pereira Barreto, minha escola intermédia, a número um na minha classe da Harvard. Número um. É isso que é fascinante. Como eu acreditei no Ray, eu finalmente aprendi a lição que eu era filho de Deus e, sendo filho de Deus, tudo é possível. Jesus até falou, all things are possible to him that believes. Tudo é possível para quem tem fé. Então, gente, eu vou ter que ir embora, porque a gringa vai começar a gritar. Tá certo. Tchau, dão. Tchau. Eu queria só falar tchau, tchau. Então, homenageando as nossas belinhas brasileiras, a mãe brasileira melhor do mundo. Eu estou muito grato do seu sacrifício. Eu estou muito grato por vocês encontrarem aquele equilíbrio entre ser mulher linda e sexy e mãe divina ao mesmo tempo. Isso é um equilíbrio que eu não sei como é possível. É difícil. É que vocês... Olha o pezinho da brasileira. Já viu brasileira com o pezinho feio? É verdade. Ela faz a maquiagem linda, ela se cuida. Isso não é o caso no resto do mundo. Então, parabéns, brasileira, por ser uma mãe tão boa, uma patriota tão boa. Mantenha o equilíbrio e se cuidar. Eu acho vocês muito sexy e eu estou, na verdade, apaixonada com vocês. E você também, Flávia. Muito, muito linda você, seu bebezinho. Parabéns, seu esposo, né? Obrigada. Então, eu vou embora, porque a gringa vai começar a gritar. Muito obrigada. Muito obrigada por tirar o tempo. E não esqueça que eu falei antes, Flávia, eu até falo para os seus espectadores, os seus seguidores, né? Eu sei que tem... Você é linda, linda, linda. Claro, nunca vi você de biquíni. Mas eu gostaria de dar para você, se você precisar, né? O peitinho cai um pouquinho. Cada B cai três dedinhos o peitinho. É chamado post, o bumbumzinho derrete um pouquinho. Enfim, se você quiser que eu faça o seu bumbumzinho, são células de tronco. Células de tronco. Não tem incisão, bebê. Não tem incisão. Ou você quer que eu coloque um pouquinho de células de tronco no seu peitinho. A gente deixa a menina fininha assim. Ela fica fininha assim. Claro que eu faria de graça, né? Porque você é muito, muito poderosa no Brasil. Você nos convidou. Então, só quero estender essa oferta para você. Que eu amo você. Você é super, super linda. Mas se teve algum desgaste do bebê, deixa o Ray devolver o que você tinha antes. Ok? Muito obrigada. Então, eu sou seu de graça, bebê. Qualquer hora que você precisa, vem para cá. A gente até grava no seu programinha aí, para a brasileira ver. Que é uma cirurgia super simples. Faz sentido. Não tem incisão. É só injetar células de tronco que vêm de você mesmo. Ok, bebê? Deus que abençoe muito. Amo vocês. Qualquer hora, Flávia, eu estou aqui pronto para devolver o que o bebê talvez causou um pouquinho de dano. Ok? Que é normal. Normal. Muito, muito, muito obrigado. Deus que abençoe e aproveite muito o seu dia e estamos juntos. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Parabéns. Vamos ficar em contato, quer viver, vamos ficar em contato. Combinado. Ok? Um beijo. Obrigada. Amo suas seguidoras. São muito lindas. Nossa. Obrigada de coração. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.